As alegrias de Maria, alegra-te Maria, porque ela recebeu o alegre anúncio do anjo, de que seria a mãe do Salvador. Maria, mesmo sabendo que seria a mãe do Salvador, ela não se conteve, não ficou trancada no seu quarto. Quando soube da gravidez de sua prima Isabel, ela vai ao encontro de Isabel, grávida de João Batista. Ao entrar em casa, Isabel e João Batista, no ventre dela, perceberam a presença de Maria, a presença de Jesus. Isabel, então, enaltece, dizendo Maria que ela é alegre. É alegre entre todas as mulheres, porque traz do seu ventre o próprio Deus. Maria, se alegra quando este menino nasce. Pensem vocês, mães, pais, quando nasce a criança, quanta alegria! Maria também se alegrou. Maria se alegrou quando vieram os reis magos, sabendo do nascimento de Jesus. E ela recebeu estes reis magos que vieram ao encontro, trazendo presentes. Aquilo que nós também fazemos em nossas casas, chá de fraldas, presentinhos. E os reis magos, o que eles presentearam? A realeza, a divindade e o sofrimento. Maria se alegrou depois quando Jesus, muito atrevido, se perdeu no templo, no meio dos doutores. E Maria, quando foi à procura dele, o encontrou e pôde dar o abraço. Pensem vocês, queridas mães, quantas noites de espera pelos filhos. Não dormem até que voltem. Maria se alegrou. É a nossa alegria também. Maria acompanhou todo o sofrimento de Jesus, é verdade. Mas quando Ele ressuscitou, a alegria da vida nova, da ressurreição, por fim a grande alegria de Maria, quando subiu aos céus de corpo e alma, junto com o seu Filho. A grande alegria que todos nós esperamos ao final de nossa vida, podermos ir lá. Onde está Maria? Ao lado de seu Filho Jesus. Eu enfoco só um detalhe porque o tempo é muito curto hoje. nós também devemos levar Jesus para as pessoas. E quanto mais nós tivermos Jesus dentro de nós, e nós tivermos consciência da presença dEle em nossa vida, e ainda as pessoas também vão reconhecer que nós estamos portando Jesus, estamos levando Jesus para as pessoas. e para concluir que nós também anunciemos para todas as pessoas que Jesus quer nascer na vida de cada pessoa, para que a alegria tome conta da vida das pessoas como tomou conta de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.